Olá amigo e amiga, eu estava com saudades de você e de fazer o quadro Todo Conceito. Eu tirei umas feras e fui dar uma volta no Salão Internacional do Automóvel. Não vale a pena dirigir, eu dei uma volta no Jimny, dirigir no asfalto e depois na terra. E vocês vão ver hoje aqui, no tranço nosso de cada dia, olha só o que aconteceu com o dono desta Ferrari. Tem uma novidade, o quadro mecânica para não mecânico. E como falei, eu dei um passeio pelo Salão do Automóvel 2012. E para começar a pergunta do dia, quando um carro não chega a quilometragem, qual é o tempo certo para a troca de óleo? Daqui a pouco eu vou responder. Não vale a pena dirigir, eu recebi o convite do gerente comercial da Matsu Suzuki, Aurélio Gomes, e fui dar uma volta no Jimny. Assista agora! Versátil, leve e compacto, o Jimny é um 4x4 de personalidade e preparado para encarar diferentes tipos de terrenos. São 42 anos de sucesso em 196 países e mais de 2 milhões e meio de unidades comercializadas no mundo. O Jimny vai ser o primeiro veículo da Suzuki com produção local, ou seja, no Brasil. O modelo 2013 traz frentes com maior volume, tomada de ar no capô e com desenhos do para-choque, para-lama e grada dianteira, que deixam o visual do carro ainda mais off-road e robusto. As rodas de liga leve Aro 15 recebem a aplicação da cor grafite e completam o design do único 4x4 compacto do mercado brasileiro. Leve e fácil de dirigir em qualquer terreno, este 4x4 de personalidade única está disponível em várias versões. O carro tem o custo-benefício para quem gosta desse estilo de veículo e tem pouca grana para gastar. O carro faz até 14 km com 1 litro e isso já ajuda bastante. E como disse, na cidade, no campo, no trabalho ou para quem gosta de encarar uma trilha off-road, o Jimny é o parceiro ideal para diferentes estilos de vida. E no tranço nosso de cada dia, olha só o que aconteceu com o dono desta Ferrari. Imagine você acabando de comprar a sua primeira Ferrari e vai buscar na concessionária. Depois de sair, você encontra uma figuraça que está com uma picape gigantesca. E aí o dono pirou e resolveu testar se a picape consegue esmagar um carro. O problema é que ele escolheu a sua Ferrari para o teste. E o pior, não deu tempo para você fazer o seguro. Agora é chorar muito e desmarcar o encontro com aquela gata. E chegou a hora do quadro mecânica para não mecânico com o apoio da estação Fiat. Qual a diferença do câmbio dualógico para o câmbio automático? O câmbio automático, ele possui o conversor de torque, o qual vai fazer o processo seletivo de marchas automaticamente. E o câmbio dualógico, ele possui a embreagem, tradicionalmente. Só que a sua seleção, ela é automatizada. Você não precisa pisar na embreagem. E aconteceu no mercado automotivo. No mês de outubro, a grande vencedora em vendas da concessionária da entrepocho Renault foi a consultora de venda Júlia Brandão. Parabéns! O lugar de gerente de marketing do Adalcar, que antes era ocupado por José Paroneto, passa a ser ocupado agora por Emanuele Alves. E chegou a hora de você assistir o que eu vi no Salão do Automóvel 2012, que me deixou muito animado. Parabéns! Mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito comum os fabricantes recomendarem a troca a cada período de 6 a 12 meses, mas o certo é seguir a recomendação do manual do veículo. Eu sou Luiz Almeida e o quadro Todo Conceito acabou. Mas você pode acompanhar no meu blog www.luizalmeidatc.com.br E continue assistindo o programa Zé Cirilo na TV. Tchau, tchau. Mas eu volto.